Maya e Mary Mia Pai doidinho, pai doidinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Pai doidinho, pai doidinho, olha essa cor É laranja, é laranja, essa é minha cor Mãe doidinho, mãe doidinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Mãe doidinho, mãe doidinho, olha essa cor O meu de cada verde é essa minha cor Oh, querida Tão fofo Irmão doidinho, irmão doidinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Irmão doidinho, irmão doidinho, olha essa cor É vermelha, é vermelha, essa é minha cor Cucu Irmão doidinho, irmão doidinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Irmão doidinho, irmão doidinho, olha essa cor É azul, é azul, essa é minha cor Irmão doidinho, irmão doidinho, irmão doidinho, olha essa cor Amarela, 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 essa é minha cor De manhã, de manhã, de manhã Estou nascer os dentes Antes de comer Estou nascer os dentes Não é chato, não, não quero Escovarei mais tarde Pois sim É importante, é importante Escovar os seus dentes Não, isso dói O que aconteceu? Eu preciso te ajudar agora Olha! Nossa, nossa, o Deus vai gostar Seus dentes Let's go! Eu tenho mais de rei Com pasta de dente Com pasta de dente Escove seus dentes Para cima e para baixo Escove seus dentes Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem masquitos O que é isso? Não, não, não O masquito me picou Coça, coça, cotovelo Coça, coça, oh, oh, oh Papazinho não posso Lá só vai lhe ajudar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem masquitos Oh, papai, não, não, não O masquita me picou Coça, coça, minha testa Coça, coça, oh, oh, oh Minha filha não coça Lá só vai ter ajuda Gosto de andar O tempo está bom O tempo está bom O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem masquitos Oh, querida, não, não, não O masquito me picou Coça, coça, minha mão Coça, coça, oh, oh, oh Oh, querida, não coça Lá só vai ter ajuda Gosto de andar Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem masquitos Oh, oh, pai, não, não, não Oh, masquita me picou Coça, coça, bocha, chá Coça, coça, oh, oh, oh Minha filha não coça Lá só vai ter ajuda Gosto de andar O tempo está bom Mas há uma coisa Hoje tem masquitos Oh, mamãe, não, não, não O mosquito me picou Coça, coça, meu nariz Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho não coça Não, 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 não E aí Legal Pra ficar saudável Olha Lave sempre as suas mãos Use o sapão Agora sim Bebê-pinha Não, 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 não Lave as mãos Atende Lave as mãos Eu vou pra você Lave as mãos Lave sempre Lave as mãos Eu valerei Perfeito Lave, lava, lava Lave, lava, lava Sua mão Lave, lava, lava Yeah Pra ficar saudável Lave as mãos Use o sapão Agora sim Bebê-pinha Não, 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 não Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Eu vou pra você Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Eu valerei Lave, lava, lava Lave, lava, lava Sua mão Lave as mãos Lave as mãos Não se é bom pra você, lave as mãos, lave sempre, lave as mãos e uma lei pra comer. Lave, 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 lave suas mãos. Eu vou ajudar. Pra ficar saudável, lave sempre as suas mãos. Use o sapato para limpar, agora sim, bem limpinha. Lave as mãos, importante é, lave as mãos é bom pra você. Lave as mãos, lave sempre, lave as mãos e uma lei. Depois de brincar, lave, 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 lave suas mãos. Maia e Mary. Por favor, dá comidinha pra mim. Comida saudável, pode pegar aqui. Cenoura e banana. Eu vou misturar tudinho, tudo junto, vou mexer. Brum, 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 eu sozinho. Tururu, la, la, la. Comida saudável, vou provar. Por favor, dá comidinha pra mim. Comida saudável, pode pegar aqui. Tomate e pepino. Iupi. Assim. Eu vou misturar tudinho, tudo junto, vou mexer. Brum, 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 gostosinho. Tururu, liga, la, la, la. Comida saudável, vou provar. Por favor, dá comidinha pra mim. Comida saudável, pode pegar aqui. Melão e morango. Eu vou misturar tudinho, tudo junto, vou mexer. Brum, 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 gostosinho. Tururu, la, la, la. Comida saudável, vou provar. Muito, muito gostosinho. Mistura tudo, eu quero mais. Comer bem, é muito bom. Comer bem, é bom demais. Estou com fome. Eu tenho uma ideia. Para mim. Jum, 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 jum. A-ha! Eu tenho uma ideia! Vamos! Legal! Para mim! Oi! Oi! Para mim! O que é isso? Eu vou tratar seus dentes! É o meu canselho! Escove bem os dentes! E ficarão saudáveis! Sou um dentista! Vou te ajudar! Peguei! O que aconteceu? Conosco meus dentes! Parei sentar estranhos! Virei ao dentista! Eu vou tratar seus dentes! É o meu canselho! Evita muitas doces! E ficarão saudáveis! Vamos ver! Legal! 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 Bom dia! Como vai? Será que isso é bom? Eu tenho uma ideia! O que aconteceu com os meus dentes? Meu dente caiu! Irei ao dentista! Para mim! O que aconteceu com os meus dentes? Eu vou tratar seus dentes! É o meu canselho! Evita coisas duras! E ficarão saudáveis! Para mim! Bem! Hi! E oי! Wah! Conhece meus dentes, eles doem muito E eu tenho uma ideia Vamos! Vamos! Uau! Para mim Sente aqui, eu vou tratar seus dentes E ficarão saudáveis Não coma coisas quentes E nem coisas frias Vamos ver Uau! Surpresa! Tau, 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 doce É! Legal! Gosto, gosto disso Uau! Obrigado! Uau! Legal! Uau! Surpresa! Tau, 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 doce É! Legal! O que é isso? Gosto, gosto, desculpa! Vou comer tudo isso, não consigo parar! Uau! Surpresa! O que aconteceu? Tão, 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 tão grande! Não! É legal! Eu tenho uma ideia! Eu não gosto disso! É difícil andar, chame o médico! Nós estamos Tão, 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 tão grande! Vamos! Molhar! É bem rápido! Para cima e para baixo Um, dois, três, sucesso! Uau! Para um lado e para o outro Um, dois, três, melhorou! Vamos! Faça a adrenalina! Um, dois, três, é demais! Isso! Isso! Não, não, não! Isso é bom! Tem comida que eu gosto E tem comida que não Quero o que eu gosto grande E o que eu não gosto pequeno Grande, grande, grande Grande, 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 grande demais Você vai ter que correr Porque ele vem atrás Quando você vê um docinho Começa a querer mais e mais Mas tome muito cuidado Oh, não! Porque ele tá vindo atrás Grande, grande, bem, não Grande demais Você vai ter que correr Porque ele vem atrás Se quiser ser fortão Você tem que comer melhor Frutinhas e vegetais Fazem você ficar grandão Oh, não! Grande, grande, bem grandão Grande demais Você vai ter que correr Porque ele vem atrás Grande, grande, bem grandão Grande demais Vamos! Você vai ter que correr Porque ele vem atrás Vamos! Tem comida que eu gosto E tem comida que não Eu quero o que eu gosto grande E o que eu não gosto pequeno Grande, grande, bem grandão Grande demais Mesmo se for um docinho É ruim comer demais E esse bom Legal! Máia e Melly Crianças gostem de brincar De brincar, de brincar É preciso se lavar Mas não quer Suas roupas vão fugir Vão fugir Vão fugir Todas as roupas vão fugir Não, não, não! Sem brinquedas Vão fugir Vão fugir Vão fugir Todas as coisas vão fugir Não, 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 não! Oh, não! O que aconteceu? A comida vai fugir Vai fugir Vai fugir A comida vai fugir Não, não, não! Oh, não! Para mim! Criança se precisa Se lavar, se lavar Criança se precisa Eu ajutarei Você não quer se lavar Se lavar, se lavar Você não quer se lavar Vai, vai, vai! Crianças tentam Se esconder, se esconder Se esconder Crianças tentam Se esconder Escondem! Corre! 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 Criança se precisa Se lavar, se lavar Criança se precisa Muito bem! Sem brinquedos Vão voltar Para você, para você Suas coisas vão voltar Para você E a pia? O que aconteceu? Minha? Uh! 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 Tantas coisas Para se fazer Muito interessantes Para você Estamos com fome É hora de comer Comida gostosa Bem doce Quero ser legal Juntos brincar Tudo o que quiser Vamos fazer Tantas coisas Para se fazer Muito interessantes Para você Escolha Escolha Suas coras Para você Pintar Mostre Seu Desenho Que Legal Sou divertido É gosto De brincar Vamos Ficar Juntos O dia Tudo Tantas Coisas Para se fazer Muito Ficar Ficar Para você Vamos Passe Antes Pega Um vestido Ficou Muito Bonita Si 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 Segura Minha Mão Vamos lá para fora O dia Estata Olindo Agora Tantas coisas pra você fazer Muito interessantes para você Sou uma boa irmão É hora de dormir Usa uma história É durma bem Comida é saborosa, eu vou morder Comida é saborosa, gosto de comer Comida gostosa, eu vou morder Comida gostosa, gosto de comer Oh, não! Se você come muito, vai entusar É hora de dormir, você tem que se cuidar É hora de dormir, você tem que se cuidar Chame um médico, vai te ajudar Médicos nos ajudam, eles são legais Médicos nos ajudam, a não dar mais Não, 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 não Com alegria Vou volar, vou pular É que se vai Vou volar, vou volar Vai me ajudar It was scary Se você é como eu vai É agradar É pra ir lá Estrati a sensibilidade Obrigado S.S.T.C.O Passa a alegria S.S.T.C.O Com alegria Vou volar, vou volar É que se vai Vou volar, vou volar Vai me ajudar Se você é como eu vou É agradar É pra ir lá 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 Lava, lava Lava, 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 lava Lava, lava, lava Lava, lava, lava É pra ir lá 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 Mas a uma coisa É pra ir lá 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 Vamos passear O tempo está bom Mas a uma coisa O mosquito não é bom Oh papai, não, não, não O mosquito me picou Tá passando, minha amor Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho, não coça Louça vai te ajudar Vamos passear O tempo está bom Mas a uma coisa O mosquito não é bom Queridinha, não, não, não O mosquito me picou Tá coçando, meu joelho Coça, coça, oh, oh, oh Não, 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 não Meu querido, meu coce Louça vai te ajudar Vamos passear O tempo está bom O tempo está bom Mas a uma coisa O mosquito não é bom Oh, não, não, não O mosquito me picou Tá coçando, bocinha Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho, não coça Louça vai te ajudar Vamos passear Vamos passear O tempo está bom Mas a uma coisa O mosquito não é bom Oh, papai, não, não, não O mosquito me picou Tá coçando, o mesmo Coça, oh, oh, oh Bebezinho, não coça Louça vai te ajudar Vamos passear O tempo está bom Mas a uma coisa Mas o mosquito não é bom Pio, 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 pio Pio, pio, pio Nada será Pio, pio, pio Vamos passear Pio, pio, pio Agora está limpo Onde estão meus brinquedos? Onde vive nos microbridos? Você sabe Como lutar Com eles Vamos mostrar Ó, 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 fú, zíl Ó, 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 erros da vásilão Ó, 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 erros da vindo Ó, 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 eles se cair Anderíben, as microbeas, você sabe Como lutar com eles vamos mostrar Piu, 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 piu Piu, 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 na vásilamos Piu, 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 vamos noser Piu, 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 agora está em pú E pás! Mamãe! Mãe, o que aconteceu? São micróbios Micróbios? Vem, eu vou mostrar pra você Ok Onde vivem os microbeos, você sabe Como lutar com eles vamos mostrar Piu, 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 fugir Piu, 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 na vásilamos Piu, 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 vamos vencer Piu, 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 agora está em pú Epa! Fogui! O que aconteceu? São micróbios Micróbios? Sim Vem, eu vou mostrar pra você Ok Eu tenho uma ideia Onde vivem os microbeos, você sabe Como lutar com eles vamos mostrar Piu, 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 fugir Piu, 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 na vásilamos Piu, 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 vamos vencer Piu, 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 agora está em pú Epa! Epa! Piu, 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 fugir Piu, 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 na vásilamos Oh não, não está funcionando Precisamos de ajuda A deriva em os microbeos, você sabe Como lutar com eles vamos mostrar Piu, 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 fugir Piu, 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 na vásilamos Piu, 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 vamos vencer Piu, 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 agora está limpo Chame um médico se estiver mal Diga quem está sentindo Ele vai escutar Corpo machucado Isso é ruim O que você está me Diga quem está me Carabén Medicos, salvam vidas Medicos, estou vindo Medicos, nos ajuda Medicos, faze no bem Medicos, salvam vidas Medicos, estou vindo Medicos, nos ajuda Medicos, faze no bem Chame um médico se estiver mal Diga quem está sentindo Ele vai escutar Dor de cabeça Isso é ruim O de Deus ao médico O médico se estiver mal Medicos, salvam vidas Medicos, estou vindo Medicos, nos ajuda Medicos, faze no bem Medicos, salvam vidas Medicos, estou vindo Medicos, nos ajuda Medicos, faze no bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Toma um médico, se estiver mal Diga o que está sentindo, ele vai escutar O nariz escorrendo, isso é ruim Obedece ao médico, ele fica bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Chame o médico, se estiver mal Diga o que está sentindo, ele vai escutar O nariz escorrendo, isso é ruim Obedece ao médico, ele ficará bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, nos ajudam, médicos, fazem o bem Médicos, salvan vidas, médicos, estou ouvindo Médicos, salvan vidas, médicos, salvan vidas Médicos, salvan vidas, médicos, não Tudo bem, você caiu, não tem problema Eu vou cuidar do seu doido E a dor bem logo passará Crianças vão brincar, correr e escorregar Mas quando dan depressa, podem cair no show Papai, papai, me machuquei Bati a mão, está doendo Oh baby, baby, tudo bem Você caiu, não tem problema Eu vou soprar o seu doido E a dor bem logo passará Crianças vão brincar, correr e escorregar Mas quando dan depressa, podem cair no show Oh! Do seu filho, meu, me machuquei Meu calcanhar está doendo Oh, meu querido, tudo bem Você caiu, não tem problema Vou colocar um curativo E a dor bem logo passará Máia e Mery Papai gosta Computador O tempo todo Computador Eu tenho problemas com meus olhos Estão vermelhos, não sei porquê Olha a produção Máia e Mery Máia e Mery Máia e Mery É pra você Máia e Mery É pra você Obrigado Eu tenho uma ideia O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que pode ser ruim Há outra coisa nós pra fazer Colerios vai te ajudar Os seus olhos ficarão como um novo Obrigado Tchau Tchau Pia gosta Do tablet, do tablet O tempo todo O tablet, o tablet Eu tenho problemas com o meu novo Eles não vêm Não sei porquê Oculista Muito tempo em cade Pode ser ruim Há outra coisa nós pra fazer Óculos, óculos, vale ajudar Os seus olhos ficarão como um novo Tchau Tchau Eu tenho problemas com o meu novo novo Se estão doentes Não sei porquê Onde eu tenho mais Óculos, 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 pode ser ruim Muito tempo em cade Pode ser ruim Há outras coisas, voz pra fazer Óculos, óculos, pode ajudar Aos seus olhos ficarão tão novo Tchau! Mamãe gosta do smartphone, do smartphone O tempo todo, smartphone, smartphone Eu tenho problemas com a mosaure Se estão muito claro, não se porque Óculos, óculos O que? Ok Muito tempo engajos, pode ser ruim Há outras coisas, força fazer Óculos, óculos, vai ajudar Os céus, óculos, vai dar um novo Vou brincar, até cansar, olha pra mim Estou feliz, triste Oh não, oh não, me machuquei Meu dedo dói, o que eu vou fazer? Não se preocupe, eu vou te ajudar Sou sua filhinha, comigo pode cantar O que eu vou fazer? Não se preocupe, eu vou te ajudar Sou sua bebê, comigo pode cantar Oh não, oh não, nos machuquei Não se preocupe, eu vou te ajudar Sou sua filhinha, tudo bem vai ficar Urraaa! Urraaa! Lave sempre suas mãos Use esse baú para limpar Agora sim, bem limpinha Lave as mãos, importante é Lave as mãos, é bom pra você Lave as mãos, lave sempre Lave as mãos, é uma lei Pra comer, pra comer Lave, lava, lava Lave, lava, lava suas mãos Lave as mãos, é uma lei Lave as mãos, é uma lei e não tem é? Lave, só mais, sempre! Lave, só mais! Esse time, esse passei, Lave, lava, lava! Lave, lava, lávae suas mãos! Siga, eu tenho! Rápica saudável, lave sempre suas mãos, use sapato para limpar, agora sim, bem limpiña. Laves mãos, importante é, laves mãos é bom pra você, laves mãos, lave sempre, laves mãos é uma lei. Depois de brincar, lave, 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 suas mãos. Rápica saudável, lave sempre suas mãos, use sapato para limpar, agora sim, bem limpiña. Laves mãos, importante é, laves mãos é bom pra você, laves mãos, lave sempre, laves mãos é uma lei. Quando se joga, lave, 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 lave suas mãos. Meninas já brincar, eu o sol a brilhar, corremos já sorrir, podemos já cair. Mamã, 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 olá pra aqui, perinha, doi só pra aqui. Não chores não, meu lindo bebê, minha mãe está aqui, deixa-me ver. Beijinho, dou, onde ti doer, e faço a dor desaparcer. Meninas já brincar, eu o sol a brilhar, corremos já sorrir, podemos já cair. Papá, 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 é o cair, bracinho, dou, e sopra aqui. Não chores não, meu lindo bebê, papá está aqui, deixa-me ver. Beijinho, dou, onde doer, é fácil a dor desaparcer. Meninas já brincar, eu o sol a brilhar, corremos já sorrir, podemos já cair. Mamã, papá, é o cair, as costas doem, sofrem aqui. Não chores não, meu lindo bebê, papá está aqui, deixa-nos ver. Beijinho, dou, onde te doer, fazemos já dor desaparcer. Beijinho, dou, onde, um, dois, 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 O dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dente, dente primeiro, dente estou perdendo O primeiro dente, dente, dente de dente vou perder o dente de leite Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dente, dente primeiro, dente já perdendo, dente, dente É agora vou colocar, de baixo do trape e serão Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dente, dente, tchau mel, dente já dei presente pelo meu dente Dente, dente, tchau mel, dente fada levou o dente de leite Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Aham Aham Oh não Oh não Meu dente tem estourado, você pode ajudar Aham O dentista ajudará, seu dente vai curar Esculpe os dentes de manhã, esculpe os dentes todo dia Pra então ficarem brancos, é também saudável Meu dente dói, é tão mal, você pode ajudar O dentista ajudará, seu dente vai curar Oi! Uau! Esculpe os dentes de manhã, esculpe os dentes todo dia Pra então ficarem brancos, é também saudável O dente dói, é tão mal, você pode ajudar O dentista ajudará, seu dente vai curar Esculpe os dentes de manhã, esculpe os dentes todo dia Pra então ficarem brancos, é também saudável Seu dente dói, é tão mal, você pode ajudar O dentista ajudará, seu dente vai curar Esculpe os dentes de manhã, esculpe os dentes todo dia Pra então ficarem brancos, é também saudável Meu dente dói, é tão mal, você pode ajudar A dentista ajudará Seu dente vai parar Esculpe os dentes de manhã Esculpe os dentes todo dia Pra então ficar em brancos É também saudáveis Ok Esculpe os dentes sem preguiça Esculpe os dentes sempre eu faço isso Isso é muito chato Eu não vou fazer Eu quero é brincar É muito divertido Está chegando o meu mal Ai, 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 ai Todo mundo correr Tchau, 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 tchau Esculpe os dentes Meus dentes agora vou sem preguiça Tentei alfabela sem preguiça Tentei alfabela sempre faça isso Isso é muito chato Eu não vou fazer Eu quero é brincar É mais divertido Não está legal Ai, 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 ai Tudo mundo correr Tchau, 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 tchau Pentear Tentei alfabela sem preguiça Lave as mãos sem preguiça Lave as mãos Sempre faça isso Isso é muito chato Isso é muito chato Eu não vou fazer Eu quero é brincar É mais divertido Está chegando o meu mal E aí, 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 ai, ai, ai Faça isso, isso é muito chato Eu não vou fazer, não quero evitar É medido tio Assim é perigoso Ai 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 Todo mundo corre Tchau 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 Cortar as unhas agora eu vou Cortar as unhas sempre kissam